Quase 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês e no fim de ano está chegando aí o momento de várias festividades. Será que o consumidor terá dinheiro para comemorar? Pagar as contas, deixar de comprar algo ou gastar além do que pode. Esses são alguns dos desafios do brasileiro. No início de cada ano sempre há uma listinha de metas, mas os meses vão passando e ao final, será que ainda há dinheiro para guardar? Essa não é uma tarefa tão fácil como parece. Na grande maioria, os consumidores sabem da necessidade de guardar dinheiro para evitar eventuais endividamentos ou por algum objetivo específico. Mas será que os consumidores estão conseguindo guardar dinheiro na poupança? Para a dona de casa, Anaída Alves, guardar dinheiro não está sendo uma tarefa fácil, principalmente por causa dos preços altos e dos baixos salários. Não, não consigo. Porque as coisas estão muito caras, né? E o salário nosso é muito pequeno, muito pouco. A mesma situação é da locutora comercial Priscila. Ela vê como um grande desafio ter que guardar dinheiro. Ainda mais com as festas e comemorações de fim de ano. Gente, não. E está chegando o fim de ano? Não. Olha, até tento num aplicativo do celular, mas a gente meio que perde o foco. Então, assim, na minha opinião, a gente acaba que não cumprir na risca. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, quase sete em cada dez brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês. A pesquisa realizada pela Confederação aponta o total de 69% da população que se enquadra nesse cenário. A técnica em contabilidade, Juliana, é aquela pessoa que inspira a gente quando o assunto é organização financeira. Ela conta que guardar dinheiro não é fácil, mas traçar objetivos podem ajudar na hora de poupar. Eu estou conseguindo guardar, sim, não era um costume, né? Mas é porque eu estou com um objetivo, com alguns planos, né? Então eu estou conseguindo. Cada mês eu reservo um valorzinho para poder conseguir alcançar o meu objetivo. Para conseguir manter o orçamento, os brasileiros precisam fazer alguns cortes de despesas e encontrar meios de conseguir comprar e pagar. Uma opção encontrada pela Naida é usar o cartão de crédito para fazer compras e parcelar para não pesar no final do mês. Eu jogo o cartão de crédito e procuro gastar o mínimo possível para poder conseguir pagar. Ainda de acordo com a pesquisa da CNI, entre aqueles que reduziu o consumo, 61% demonstraram otimismo. E dizem ser uma situação temporária, mas apenas 14% dos brasileiros pretendem aumentar os gastos até o final do ano.